Olá, tudo bem? Como vai? Eu já estou aqui, pronto para as aulas de hoje. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e é justamente esse tema que eu vou tratar hoje com os meus alunos. Mas, para os meus alunos, eu vou contar a história do Dia Internacional da Mulher, como esse Dia Internacional surgiu. Para eles, eu vou falar sobre um contexto histórico. Agora, para você, eu quero dizer que Mulher é a criação mágica de Deus. É um retrato fiel no encanto, na intuição e também na sabedoria. Por isso, ser Mulher é entender as fases da lua por ter as suas próprias fases. É ser nova quando o coração está à espera do amor. É ser presente quando o coração está se enchendo de amor. É ser cheio quando ele já está transbordando de tanto amor. Mas, é ser vinguante quando esse amor vai embora. Ser Mulher é caminhar na dúvida cheia de certezas. É correr atrás das nuvens num dia de sol. É alcançar o sol num dia de chuva. Ser Mulher é ter confiança na mulher e aceitação pelo homem. Ser Mulher é ser princesa aos 20 anos, a rainha aos 30 e a imperatriz aos 40. Ser Mulher é ser especial pela vida toda. Ser Mulher é saber ser super-homem quando o sol nasce e virar uma cinderela quando a noite chega. Ser Mulher é viver mil vezes em apenas uma vida. É ter sido escolhida por Deus para colocar os homens no mundo. É dessa forma e com essa mensagem que eu quero desejar para você. Um bom dia. Mas, bom dia mesmo.